Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre moda, a moda dos macacões que chegou para ficar. E vou dar dica de alguns modelos para você arrasar. Antes disso, eu quero te pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, porque é muito importante para o crescimento do canal. Então, vamos lá. Os macacões agora é a moda do momento e veio para ficar. Atualmente, se tornou a peça de desejo de toda mulher, seja curto, comprido, liso ou estampado, com ou sem mangas. Os macacões realmente chegaram com tudo. Essa peça é considerada a do momento. Gente, eu amo. Eu tenho dois, eu tenho um curto e tenho um comprido. Eu amo. A gente se sente bem vestida. Em todo local que a gente está, a gente se sente bem. Para uma ocasião de festa, para uma ocasião mais simples. Então, assim, vai depender dos acessórios. O que a gente tem que saber, ao se vestir, é usar os acessórios certo. Quem faz a moda somos nós, mas nós também temos que ter um bom senso de saber vestir. Essa peça aqui é considerada a do momento longos, curtos, lisos ou estampados, decotados ou fechados, com ou sem mangas, costas abertas ou não em tom formal ou casual. É possível usar a peça de diversas formas. Portanto, ter um macacão no seu guarda-roupa é fundamental. Se você souber escolher o modelo que mais se adapta a você, ele pode se tornar um de seus itens favoritos, pois estiliza muito a figura e é muito elegante. Qualquer mulher se sente bem com um macacão. Eu estava num peso bem alto quando eu comprei o meu e quando eu vesti, vocês podem ver na foto que ele disfarçou e com isso eu me senti bem. Agora eu já perdi o peso, ele está bem mais solto no corpo, está lá, como vocês estão vendo nessa foto agora. Mas eu me sinto muito bem estando vestida com um macacão. Confira essas dicas e alguns modelos, assim você já escolhe o que melhor combina com você. Então, não dá pra falar de macacão sem homenagear o clássico macacão jeans, né? Eles são atemporais, confortáveis e pode ser usado com qualquer combinação. Nunca sai de moda, desde uma simples blusa até seu suéter listrado favorito. Embora um pouco mais leve na lavagem, esses macacões têm o mesmo estilo color block e patchwork. São o começo perfeito para um traje geral inspirado nos anos 70. Experimente usar com um tênis a terra serinha. O macacão preto básico é um garimpo do armário. É uma maneira fácil de adicionar algum estilo a uma roupa bem casual. A cor torna um pouco mais chique do que o seu macacão jeans básico, sem dificultar o estilo. Estilo aconchegante e moderno. Um macacão aconchegante, pode ser a sua escolha em dias de clima quente e pode servir como seu próximo traje de um piquenique até uma saída para o cinema. Você ficará totalmente confortável ao mesmo tempo que emitirá uma vibração simples, moderna e descolada. O macacão patacur, uma peça linda, se tornou uma peça muito versátil e de estilo marcante. O mesmo pode combinar desde uma camiseta básica durante o dia a um cardigan à noite com salto. Com a peça, seu guarda-roupa de verão estará pronto. O look combina com sapato clássico, um tênis ou sandálias rasteiras. Para o dia, é um modelo que te deixará pronta para aproveitar a alegria do sol. Com elegante, curto, comprido e estampados. Pois bem, quando se trata de macacão com listras finas, seu look já está praticamente pronto. Assim, o estilo das listras, como o poá ou demais estampas, veio para ficar. Então, os macacões passam a ter uma modelagem sofisticada, servindo até para o trabalho, um jantar ou ocasião mais elegante. Também os estilosos. Então, para obter uma aparência mais sofisticada, você poderá ainda escolher o estilo de macacão que cai bem, até para uma festa ou balada. Portanto, o macacão chegou para ficar. Agora, basta escolher o modelo que mais gostou. Pois a peça é uma das mais amadas pelas mulheres e transforma qualquer look, deixando sempre na moda.